Música Filhos, together, enfim o vídeo para você perder o medo de dianteira fechar, perder a dianteira, tomar uma escorrega de frente, enfim Só que eu dei uma força lá no canal e vou deixar o link aqui inclusive Eu já fiz um vídeo sobre isso na motosprint, onde está muito bem explicado o composicionamento Talvez esse aqui, ele vai ser um complemento daquele vídeo, pode ser que algumas coisas sejam iguais Mas eu quero que vocês comecem a entender o que a moto está te passando Ter a leitura do trem dianteiro, enxergar mesmo lá em cima, quando está o fim de curso acontecendo aqui O negócio é o seguinte, entenda Suspensão dianteira, porra, você está de brincadeira, não, não estou É porque assim, quando você freia, você solicita curso de suspensão, certo? Fica aí, olha, fica aí, fica aí, fica aí, vou mostrar aqui Certo? Faz isso aqui, beleza? Dá para ver aí, né? Tá legal Então imagina que a dianteira, o limite do curso está mais ou menos aqui Varia de moto para moto, do que você está usando de óleo, de como é a sua manutenção Eu quero pensar aqui que todas as motos estão como a minha Manutenção em dia, tudo feito dentro do prazo, troca de óleo de bengala a cada um ano Troca de frio de frio a cada seis meses, né? Então vamos imaginar esse mundo ideal, porque se o seu mundo não está ideal, primeira coisa Quando você der na dianteira, ela vai afundar muito rápido, tá? Mesmo assim, vai ter curso para trabalhar, por mais que esteja uma água, se olha Mas imagina aqui, ó, você freia, está o fim de curso, ela chega até o limite, perfeito? Perfeito Quando ela chega até aqui, o que ela vai solicitar a suspensão, a partir do momento que ela Chegou no fim de curso? Do pneu Certo? Certo Então por isso a calibragem, certinha, bonitinha Por que que eu falo para não deixar o pneu tão cheio? Pelo seguinte fato, um pneu tão cheio, na frenagem, ele não deforma Então se não tiver um bom grip, tá? Que for esses pneus de plástico aí, que é para durabilidade, não qualidade O que que acontece? Dá fim de curso aqui, vai para o pneu, você está usando a 36 e o pneu, ó Sai, porque ele não aguenta o perrengue Aí você é obrigado a aliviar o freio, para que a suspensão volte Então entenda que esse conjunto, ele conversa, tá? Então, o que que eu recomendo? A primeira coisa, é sempre deixar a libra do pneu, calibrar com ele quente Então ande 20 minutinhos, pare num posto e calibre, tá? Eu parei aqui, ó, pode ficar aí, pode ficar aí, ó Você acha que ele vai pegar o celular? Ó Deixei entre 34 e 35, tá o dianteiro? Ou seja, seria mais ou menos o que vocês usam aí Aí, ó Tá vendo aí, ó? Tá perdendo o libra agora, então tá umas 34 e 35 É que tá, tá murchando Mas, quando eu parei aqui, ele tava com 34 e 35 O que que acontece? Eu saí de casa, com ele, 31 Tá? Por que? De novo, um pneu muito cheio, não deforma Tá limpa a moto, hein, Biba? Pneu muito cheio, não deforma E aí, a chance dele é grande Tanto é que o cara, para fazer o RL, eles usam o pneu murcho Porque ele precisa dar aquela agarrada, precisa ter esse trabalho Então, vamos lá Freou, suspensão desceu, chegou no curso, solicita o pneu Solicitou o pneu, ele tem que deformar Perfeito? Perfeito Só que quando isso tá acontecendo, deu já o curso de suspensão O pneu tá deformando Lá em cima, somente quando já dá o curso de suspensão Você vai sentir uma leve chimada Você sente já o fim de curso no guidão E quando chega no pneu, você sente a chimada mais forte Ela dando umas torcidas, tá? E aí, tem que estar com o pneu bom para ele poder torcer e voltar Porque se for um pneu duro, ele vai torcer e vai sair Como que você faz mesmo assim, para não sobrecarregar a dianteira Uma vez que está acontecendo isso Esse comprimir de tudo Suspensão descendo, pneu deformando e tal O que você vai fazer? Quando você freia, por que eu falo para você deixar o espaço de uma mão aqui? Por que você se segura com a moto pelas pernas? Porque se você deixa aqui leve e se segura com o braço Primeira coisa que você faz quando você freia, você vem para frente Certo? Tá errado? Não! Só que vamos supor, numa suspensão simples Você indo para frente, você tá fazendo com que o fim de curso aconteça mais rápido também Porque a transferência de massa já é automática quando você pega no freio Porque você desacelera, logo você tira o peso da traseira, joga para a dianteira e você ainda freia Então a transferência já aconteceu Mais ainda, por que a moto tem suspensão para copiar isso Só que aí tem você também que vem para frente Quando você vem para frente, você deixa a traseira muito mais leve e sobrecarrega aqui Aí você faz com que a rola traseira levante Que te assusta e dá aquele fio da barriga Então o importante é sempre você lembrar que você se segura na moto Você se segura na moto com as pernas Então é importante que você não venha para frente Fique com a perna aqui travada Você quer ficar depois relaxado andando e tal Tudo bem, mas lembre-se do susto Então sempre eu falo, pega uma rua que eu peguei aqui Dá uma treinadinha Lembra, tipo, tá, tô andando relaxado Mas no susto, faz isso aqui, ó No susto, faça isso também Trave as pernas, para que você não venha para frente E sempre em ângulo os braços Por quê? Por que o ângulo? Porque se caso venha acontecer um RL ou um Bob Você está travado aqui E você pode fazer uma flexão no braço para trás Você pode fazer isso aqui, ó Quando você faz isso aqui Você também já põe o seu peso de volta para a traseira Você não deixa a transferência ser tão grande E aí, mais difícil da roda sair do chão Tal, não sei o que, não sei o que Olha lá, putz, então, ó É esse movimento que você vem fazer Por que que acontece os acidentes de dianteira? Se você pegar essa moto parada, por exemplo Aquele jeito que ela está parada E inclinar ela, ó Então você imagina Que na inclinação Você precisa de curso de suspensão livre Beleza? Então se você frenou, já afundou tudo O pneu já está dobrando Se você inclinar Você não tem mais pneu e nem suspensão A frente fecha e você perde E você cai E em linha reta também Se você não se posicionar E não manter seu peso do corpo para trás Você também vai forçar a dianteira E vai acabar perdendo ela Então lembre-se do seguinte Quando você precisar frenar forte Você pode Só que você não pode inclinar Porque você não tem curso Para você inclinar Você vai ter que soltar a mão do freio Para dar ela voltar para o estado original E aí você poder entrar Você pode fazer uma frenada de emergência? Pode Mata a moto Freia tudo Lembra do posicionamento? Já era Se você tentar mudar alguma coisa Sair da situação Lembra que o freio dianteiro não pode estar Sendo solicitado com força Por isso que frenagem de pista É diferente de frenagem urbana Na urbana Você vem aqui E começa a frenar Começa a frenar Começa a frenar Vai dando pressão Vai dando pressão Vai dando pressão E para no farol E é por isso que assim também É mais fácil virar o RL Por quê? Você começa a frenar Começa a frenar Vai afundando na frente Vai afundando na frente Vai afundando na frente Se de repente acontecer alguma coisa E você dá mais pressão aqui O fim de curso já era mínimo Você vai dar mais pressão ainda E ela tendência vai ser maior Por isso que na emergência A gente fala aqui no susto Você vai lá e fala Putz, mas não pode Mas quando você dá essa pregada aqui É a mesma pregada que a gente dá De fim de reta Então quando a gente vem lá no S Do Sena, por exemplo Qualquer autódromo Que é frenagem forte Em uma curva fechada A gente dá a cacetada primeiro E vem aliviando E vem aliviando E vem aliviando E você fala Nossa, meu cara está entrando Que frio dentro da curva Tá Mas já está quase totalmente aliviado Porque é o efeito reverso Você dá a primeira cacetada Com a L em linha reta Em pé Pum Vem aliviando E vem aliviando Para poder ir voltando A suspensão Voltando a suspensão E você entrar na curva Então é isso Feliz Espero que você tenha te ajudado Lembre-se Feno Posicionamento Não deixa seu corpo Para a dianteira Fecha a perna aqui Por isso de fechar a perna Por isso de Ah, mas está errado Fazer sexo no tanque Não, não está errado O problema é que você Joga mais peso Ainda para a dianteira Então é um risco maior E quando você tiver que Se posicionar na curva Você tem que voltar para trás Para dar e se posicionar Então é isso aí Tá Então É isso, filho Espero que tenha ajudado Tenha ficado luxo o vídeo Que vocês tenham gostado Compartilha Ajuda o próximo irmão E eu vou ter que falar Deixa aquele like Só fazer isso aí O canal dá aquela subida É isso Together É, né?